Olha, a maioria das pessoas que vai te criticar são pessoas que viu você passando fome, viu você sofrendo e vai te julgar, vai te criticar, vai te condenar. E vai ver pessoas do teu lugar, porque as pessoas do teu lugar, o mal delas, ela tem raiva das pessoas crescidas. É de ver o crescimento da pessoa. Tu quer ver, causar inveja das pessoas é quando tu mostra crescimento, que ela vê que tu tá crescendo, que você tá dando a volta por cima. Porque a maioria das pessoas que moram em cidade pequena, elas têm essa raiva e quando as coisas dão certo pra um, se zanga. As pessoas, a maioria das vezes, elas se unem, mas é pra tentar diminuir, ofender as pessoas, né? Eu sempre digo aquela coisa, cara, procura fazer o bem pras pessoas, procura ajudar as pessoas, entendeu? Que tudo vai dar certo na tua vida. Vai chegar um ponto de tanto tu criticar os outros, tanto falar, tu vai chegar no lugar, o povo vai se levantar, não tem acordo contigo. Eu só tô te dando nessa dica aí, porque o mundo gira. O mundo gira. E o arco, e o mundo, e conforme vai girando, ele vai lapidando as pessoas. Pega a visão, bebê.